Não vai nos deixar entrar, Rispa? Quando o Esbossete sair pra falar com todos, eu aviso. Calma, Rispa. Só viemos trazer trigo. Eu não encomendei trigo nenhum. E você confere agora o resumo da série Reis. E nesta terça, 16 de maio, Esbossete será assassinado. Agir se controla diante das provocações de Maca. Dois oficiais entram no quarto onde Esbossete está e matam o filho de Saúl, cortando sua cabeça e a levando consigo. Badi Seba fica feliz com a notícia da amiga Mispa. Mikal confronta Davi sobre as intenções com Eglá. E Araúna, preocupado por saber que em breve Davi será coroado rei em todo Israel, envia Pautiel como seu informante. E Araúna, preocupado por saber que em breve Davi será coroado rei em todo Israel.